Hoje é dia de São Martinho. São Martinho nasceu na Hungria, por volta do ano de 316. Seu pai era comandante do exército romano, sua família era pagã, mas desde jovem, São Martinho tornou-se cristão. Foi batizado aos 22 anos, tornou-se monge e discípulo de Santelário. Em 360, fundou uma comunidade de monges e construiu o primeiro mosteiro da França. Visitava as aldeias pagãs, pregava o evangelho e construía igrejas. Onde encontrava resistência, fundava um mosteiro, operando muitos prodígios em benefício dos pobres e doentes que tanto amparava. Foi eleito bispo da Diocese de Tours em 371. Exerceu o bispado por 25 anos. Vamos a oração? Ó Deus, que aos vossos pastores associastes, São Martinho de Tours, animado de ardente caridade e da fé, que vence o mundo, dai-nos por sua intercessão, perseverar na caridade e na fé, para participarmos de sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. São Martinho de Tours, rogai por nós.